Olá, boa noite. Você terminou sua faculdade recentemente ou está apenas começando, mas já pensa o que fazer depois? No programa Câmara Entrevista de hoje, a gente recebe então o professor Gilberto Pereira e a professora Deise Balbinotti, coordenadora do curso de pós-graduação da URI, então talvez eles podem esclarecer algumas dúvidas de você, amigo telespectador. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Gisele. Boa noite, boa noite a todos, em especial a todos os alunos da URI que nos assistem nesse momento e para nós sempre é um motivo de alegria estar prestando esclarecimentos para a nossa comunidade. Bom, hoje a gente vai falar sobre a pós-graduação, então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, então, do que se trata a pós-graduação? O que a gente pode denominar como pós-graduação? Ok, a pós-graduação acho que a gente primeiro tem que observar que ela é uma oportunidade, né? E o mercado de trabalho hoje, por estar bastante concorrido e até pelo aumento de oferta de cursos superiores, se fez necessário que você vá além da sua graduação. Então, o curso superior, ele te abre muitas oportunidades e assuntos pertinentes às atualidades. Então, em diversos cursos, o que se tem de mais atual, normalmente, se é ofertado em forma de especialização ou pós-graduação necessariamente, porque um programa de pós de uma universidade como a URI, ele começa nas especializações, nos MBAs, no mestrado e no doutorado, né? Se classificando de duas formas bem simples, especializações e MBAs em lato senso, mestrado e doutorado escrito senso. E ele é aberto a toda comunidade, ou seja, quem estiver cursando o ensino superior no último semestre, pode ingressar sim, talvez numa modalidade que depois a nossa colega Deise vai comentar, ou estar, estiver concluído o ensino superior, né? Isso é uma prerrogativa básica para você ingressar no pós-graduação. Claro que não precisa necessariamente você sair da graduação e estar na especialização lá do senso. Em alguns casos, alguns alunos, alguns profissionais saem diretamente da graduação e têm a oportunidade de ingressar lá no mestrado. São casos esporádicos, claro, são situações diferentes. Que tipos de situações, por exemplo, que ele pode ingressar diretamente no mestrado? Porque a seleção é aberta, né? Hoje, quando você faz a seleção para o mestrado, o requisito básico está formado, sim, para o escrito senso formado, sim, e as inscrições são abertas. Então, se você tiver os requisitos de seleção que satisfazem o programa, você pode ingressar, sim, diretamente no mestrado ou até mesmo no doutorado, né, Deise? Mas vocês acham interessante fazer uma especialização antes? Sim, Gisele. Depende, assim, de vários casos, né? Como o colega colocou, o colega Gilberto, porque, às vezes, o aluno está concluindo a graduação e ele já tem um foco no mercado acadêmico, né? Trabalhar no mercado acadêmico. Já tem um projeto encaminhado e aí, com base nisso, com o coordenador orientando ele, né, orientando o trabalho final, ele pode, sim, ingressar no mestrado, né? Mas a maioria dos alunos, assim, então procuram uma especialização, tanto especialização ou MBA, para aprimorar essa questão, assim, do lado profissional. Já está trabalhando numa empresa, a empresa solicita que a pessoa se aperfeiçoe, então o aluno vai lá, né, conosco e escolhe uma especialização que cabe a ele fazer no momento, né, conforme a sua formação. A especialização seria você se aperfeiçoar em uma determinada área, é isso? Isso, isso. Vou dar um exemplo de um curso, né? O aluno faz administração, ele está trabalhando numa empresa que, trabalhando na área de recursos humanos, então ele vai buscar uma especialização na área de gestão de pessoas. Aí ele tem essa especialização, que tem uma duração de dois anos, onde ele vai ter um ano e meio de aula, vai ter a parte prática, também podendo aplicar a parte prática, né, e depois fazer um trabalho final. Ele vai se especializar na parte de RH. O professor Gilberto comentou anteriormente essa questão de o aluno estar finalizando o curso no último semestre e poder ingressar na pós. Como é que funciona isso? Nós temos, assim, essa modalidade para o aluno que está no último semestre, então ele pode sim começar uma especialização entrando nessa modalidade de aluno especial, né, então ele vai se matricular como aluno especial e vai conseguir fazer o curso com os demais outros alunos, né, então a gente sim aceita o aluno nesse último semestre para ele já poder fazer essa formação continuada e continuar esse estudo, né, que vem também facilitar ele para o mercado de trabalho. São casos, são exceções ou todo aluno pode fazer dessa forma? Todo aluno que quiser, né, pode fazer dessa forma. Isso vai depender de cada universidade ou em todas elas também isso acontece? Sim, isso depende também do projeto político de cada instituição de ensino. No nosso entendimento, o último semestre é válido. A gente sabe que tem algumas outras instituições que até antecipam esse período. No caso específico da URI não, por quê? Porque a gente tem um entendimento que o aluno tem que ter a formação acadêmica completa. Então, se nós anteciparmos e matricularmos um aluno que está lá no penúltimo semestre, ele ainda tem muitas disciplinas a fazer, onde se trabalha conceitos de vários segmentos, de várias disciplinas, de vários conteúdos. Então, para nós não é benéfico, porque a especialização, principalmente a especialização ou MBA, se trabalha menos conceitos. Trabalha-se basicamente estudos de caso, aprofundamento de conteúdos ou de disciplinas e não conceitos. Então, se nós anteciparmos a entrada de um aluno na especialização, automaticamente ele terá muitos problemas lá na especialização. Então, o que seria uma oportunidade acaba sendo, talvez, algo que não seja tão proveitoso assim. E aproveitando o momento também, nessa questão de quem pode fazer um curso, né? É todo aluno graduado ou estando no último semestre, mas também tem a questão da divisão que o ensino superior tem enquanto graduação, que são os bacharelados, são os licenciados e também os tecnólogos. Porque, seguidamente, surge lá no nosso centro de pós-graduação o questionamento. Um tecnólogo pode fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado? Pode. Pode sim. Porque, acima de tudo, o tecnólogo é um... ele cursa o ensino superior, né? Ele cursa uma graduação. O nível de tecnologia, claro, num outro momento a gente pode voltar aqui, discutir ou trazer para a comunidade sistemas de ensino. Que são os bachareis, que são os licenciados e são os tecnólogos. Que, às vezes, a comunidade confunde muito o tecnólogo com os cursos técnicos, né? Que são duas esferas diferentes. Claro, de cunhos parecidos, sim. Mas são diferentes. O tecnólogo, ele é... ele é ensino superior. Então, ele pode fazer, sim, uma especialização, um MBA, um mestrado, um doutorado, enfim. Como é que funciona? A especialização, um curso... um curso de graduação pode ter várias especializações depois. Um mestrado é específico para cada curso, o mestrado e o doutorado? Como é que funciona? Sim. O mestrado, então, ele abre por áreas, né? Ele abre por áreas. No caso da URI Erechim, se fosse falar de toda a URI, são vários cursos, né? Mas a URI Erechim, nós temos o mestrado em ecologia. E também apresentamos o programa de pós da engenharia de alimentos, que contempla o mestrado e o doutorado. Então, o ingresso do aluno para qualquer um dos programas, ele vai muito pela questão de afinidade por área. Por exemplo, eu sou um matemático. Eu posso fazer o mestrado em ecologia? Provavelmente não, mas nada que me impeça, porque, afinal de contas, eu sou um licenciado. Porém, a minha afinidade com a área, ela é muito distante. Então, eu vou ter muitos problemas em cursar disciplinas que eu não tenho a mínima noção. Pode fazer, mas não é recomendado. Não é recomendado. Já, por exemplo, um matemático pode fazer o mestrado e o doutorado em engenharia de alimentos? Sim, porque é área afim. Então, por mais que eu tenha dificuldades técnicas, a parte de área, que são cálculos, são métodos, eu encontrarei um pouco mais de dificuldade, mas também muitas áreas conhecidas. Então, é muito análise do perfil do egresso e do perfil do curso mesmo. Então, quando se abre uma seleção para qualquer um dos programas Escrito Censo, sempre pede-se, apresenta-se o perfil do aluno, do egresso, quem está entrando, para ver se ele tem afinidade com aquilo ou não. Então, por isso que também a seleção é feita normalmente com provas, com entrevista, com entrega de currículo. Alguns casos têm a apresentação de um projeto. O que você pensa em fazer como pesquisa dentro deste programa, para que o programa analise se você vai ter acesso ou não. Mas não é uma questão de tebarar sim ou não. A especialização também funciona dessa forma? Não, as especializações, Gisele, o aluno que se forma, que está no último semestre, ele vê a área que ele tem o interesse no projeto político-pedagógico, né, de cada curso, é colocado um público-alvo. Então, é aberto, assim, dependendo da área, para público-alvo. Mas, às vezes, tem uma pessoa que é formada numa licenciatura e quer fazer uma especialização na área da administração. Sim, ela pode, ela pode fazer, porque ela vem buscar conhecimento, essa pessoa pode ter uma empresa que queira aprimorar o seu trabalho, né. Então, na especialização, as pessoas podem, sim, fazer em áreas diferentes. Tem algumas que, sim, pede-se especificamente que seja formado numa área para trabalhar. Num exemplo, nós temos uma especialização na área de psicologia, que, sim, precisa ser psicólogos ou psiquiatras para cursar essa especialização, porque vai trabalhar diretamente com a parte clínica das, a parte clínica, né, para atender as pessoas, então, sim, tem que ter essa formação. Isso vai depender, então, também de cada instituição, entendimento de cada instituição? Isso. Mais ou menos isso também? É, nessa linha, a Deise, fui muito feliz no que ela comentou. Por exemplo, essa semana, nós tivemos uma formada, uma licenciada em geografia. E fez a inscrição para um pós em finanças. São duas áreas bem distintas e bem diferentes. Mas, provavelmente, essa candidata, ela trabalha em uma empresa na área financeira e tenha muita experiência prática. E ela quer buscar um pouco de academia, um pouco de universidade para contemplar a prática que ela tem. Então, ela vai se tornar uma especialista, sim. Mas, aí, o cunho dela também é mais profissional. É buscar mais informações para agregar no dia a dia dela. Tá certo. Bom, depois do intervalo, então, a gente volta a falar sobre os cursos e também mercado de trabalho, né? A gente volta em instantes. Continue conosco. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores a serviço da comunidade. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista e recebendo hoje, então, o professor Gilberto. Deixa eu conferir bem certinho os nomes aqui. Gilberto Pereira, né? E a professora Daisy Balbinotti. É isso? Coordenadora, então, do setor de pós-graduação da URI. Professor Gilberto também, então, professor de pós-graduação da URI, né? A gente está falando, então, hoje sobre os cursos de pós-graduação. Que modelos existem hoje no mercado? Se a gente pensar em modelo, também houve uma grande revolução e evolução nas maneiras de mostrar os cursos. Hoje, os modelos que são apresentados são os modelos EAD, ensino à distância, e os presenciais. Hoje, se a gente pensar em modelos EAD, existem milhares, eu fico, milhares, né? Só que na nossa cidade tem várias e várias instituições que apresentam essa modalidade. No caso nosso, da URI, a gente não tem modelo à distância, só presenciais. Claro, cada instituição tem sua metodologia de mostrar seus cursos, né? Então, a gente sabe que os públicos, eles são diversos, com perfis diferentes, né? Então, quando um aluno resolve fazer uma pós, ele vai ter que se identificar em qual dos modelos ele se identifica mais. Mas a gente pode falar, assim, com uma certa propriedade que existem muitos, muitos. Há nível de especialização e MBAs lá do censo. Já, escrito censo, são, eu particularmente, eu não conheço nenhum, nenhum mestrado, nenhum doutorado nessa modalidade. Mas, com certeza, já existem estudos. Aí, a pergunta que sempre se vem, qual a modalidade que é melhor? A gente não tem essa resposta. Porque eu acho que o modelo que mais se aproxima é o modelo que se aproxima de você. Então, quando a gente pensar em fazer algo para se inserir de melhor forma no mercado de trabalho, eu acho que primeiro tem que verificar aquilo que eu penso e aquilo que eu busco. Depois, sim, buscar uma instituição que contemple isso e um modelo que ele contemple isso. Então, fica muito aberto essa questão. Você acha, professor Gilberto, então, que seria interessante o aluno dar uma conferida no currículo, lá, ver o que que... Com certeza, eu acho que o aluno, quando ele está no último semestre, ele já tem que pensar na vida futura. Como eu falei no começo, até pouco tempo, ensino médio era suficiente. Passou-se um tempo, ensino superior é necessário. Agora, especialização é fundamental. Partindo disso, ele tem que verificar o que ele busca. O que ele busca. Se identificar, olhar os programas. Porque todo mundo que busca uma especialização, ele busca também uma melhor oportunidade. Melhora a oportunidade, melhora a sua faixa salarial. Então, a gente sabe, por exemplo, no meio da educação, os professores que fazem especialização têm uma remuneração maior, um incentivo dos governantes. Tanto municipal como estadual. E aí, abre-se N possibilidades, né, Deise? Você, com especialização, você pode dar aula, você pode trabalhar em curso técnico. Te abre um leque maior de oportunidades. Bom, então, para a gente complementar aqui, para que serve cada um deles? Especialização, mestrado e o doutorado? A especialização, então, ela vem a trabalhar o aluno mais voltado para o mercado de trabalho, né? Mas o Gilberto também falou que a pessoa que faz especialização também pode dar a aula no mercado acadêmico, né? Mas, assim, as especializações, então, ela tem o MBA, que o MBA é mais profissionalizante. Onde o aluno vai fazer essa área bem para atuar na empresa, né? Bem para a parte prática que é a empresa. Seria um bacharelado, digamos assim, um bacharelado? Não, não necessariamente. Não necessariamente, né? Isso, mas ele é mais voltado, sim, para a parte prática. Tem a teoria, né? Mas a aplicabilidade desse trabalho final, o aluno vem poder aplicar nessa empresa, né? E a especialização também, ela também trabalha a parte prática. Tem teoria, tem a prática e daí o mestrado e o doutorado, sim, a pessoa pode ingressar, tem mais na parte acadêmica para dar aula. Pode ser em cursos de graduação, né? O mestre, o doutor, eles podem dar aula em cursos de especialização e também em mestrados e doutorados, né? Tem alguns professores, então, que fazem tanto o mestrado ou o doutorado para trabalhar na área de pesquisa. Então, tem instituições que esses professores são contratados e trabalham diretamente com a linha de pesquisa. São pesquisadores nessa área a fim que concluíram o mestrado ou o doutorado. Sim, na área específica de cada curso, né? Isso, na sua área específica. Voltando a falar um pouquinho, professor Gilberto, da questão dos cursos EAD e presenciais. A carga horária diferencia muito? Sim, o que acontece e volta naquela questão do que se busca e do que se apresenta. Porque existe, sim, uma legislação que conduz isso a nível de Brasil, através do Ministério da Educação e através do Conselho Federal de Educação, que existe um número mínimo para as especializações, um número de horas, que são 360 horas de aula, mais os trabalhos finais. Então, toda instituição que oferecer 360 horas de aula, ela está apta a oferecer um curso de pós. E o aluno pode usufruir desse título em todo o território nacional. E aí tem muitas particularidades que a gente gostaria também de trazer para a comunidade. Por exemplo, vou citar um exemplo, um curso de controladoria, né? Na área de administração e ciências contábeis. Ele é controladoria, um curso de 360 horas e também é um curso apresentado em 450 horas. Subentende-se, claro, se tu tem 100 horas a mais de curso, você vai ter mais condições de aprender mais. Seria uma especialização. É, na questão de pós, a nível de especialização. Mas as duas são aptas, as duas vão ter o mesmo título e as duas têm a mesma função. Então, o número de horas é a partir de 360 horas especialização lá do censo. E aproveitando, Gisele, é a questão também dos trabalhos finais. Então, no caso da URI, a universidade, ela entende que o trabalho final, ele tem que ser um artigo científico ou uma monografia, né? E também, para você obter o título, você tem que fazer uma defesa para uma banca deste trabalho, artigo ou monografia. Mas também tem outras modalidades. Por exemplo, uma instituição, ela entende que ela não precisa apresentar o artigo nem a monografia. Apenas fazê-lo. Ok, vale também. E tem uma outra instituição que pensa que não precisa nem ter trabalho final. Pode, pode. Apenas fazer as 360 horas. Então, volta naquela primeira linha. É muito o que se espera, o que se quer, o que você planeja para a tua vida profissional. Então, eu, por exemplo, entendo que quanto mais horas de aula e mais ferramentas para o aluno desenvolver suas potencialidades, mais oportunidades ele terá, né? Não somente ficando naquela parte mínima, mas também quem oferta a parte mínima não está errado. Porque tem suas propostas pedagógicas também. E quanto ao mestrado e ao doutorado? Mais ou menos a mesma forma? Funciona? Sim. O mestrado e o doutorado, eles também têm uma carga horária mínima, né? Que o mestrado é dois anos e o doutorado quatro anos, então... Mínimo. Mínimo, é. Então, o aluno, ele tem as disciplinas que são obrigatórias ele fazer, depois tem as disciplinas eletivas também, né? Que ele tem que ter um número X de disciplinas, aí depois ele vai qualificar a tese. Então, vai começar o início do trabalho final, para depois defender no final essa tese. Ele qualifica, ele verifica com a banca para ver o que precisa melhorar, o que precisa agregar nesse trabalho. E depois ele vem apresentar, né? Os dois. Tanto o mestrado quanto o doutorado tem a defesa da tese final, é isso? Sim. Isso é obrigatório. Tanto no mestrado quanto no doutorado. E aproveitando que o Gilberto falou, dessa parte das defesas, né? Dos trabalhos finais. Tanto o artigo científico ou a monografia. Na URI nós temos, já tivemos várias especializações, onde os alunos concluem o artigo e eles podem publicar. Nós temos um exemplo de uma especialização em fisioterapia, em ortopedia e traumatologia, que é a parceria com a IOT de Passo Fundo. Onde os alunos publicaram, no final do curso, um livro com os trabalhos desse artigo científico. E então foi, tem esse livro hoje, em todas as edições, já está na terceira edição do curso, tem o livro, né? Quando os alunos possam apresentar seus trabalhos. Isso também vem oportunizar mais adiante para o mercado de trabalho. Os temas são de escolha dos alunos? Como é que funciona a escolha dos temas? É a escolha do aluno. Ele vai escolher uma linha de pesquisa que ele trabalhou no curso. E aí ele vem escolher um orientador, para orientar ele nessa linha de pesquisa, para trabalhar nesse período. Mais ou menos da mesma forma como funciona um TCC, um trabalho de conclusão da graduação também? Até, para clarear um pouco mais, a questão dos nomes dos trabalhos finais. Por isso que a gente, na especialização, chama-se trabalho final. Porque pode ser uma monografia muito parecida com a da graduação, ou um artigo científico. Já o mestrado, ele tem um nome específico, que a gente chama de dissertação. Então, você faz uma dissertação de mestrado. E no doutorado, sim, esse nome muda um pouquinho, que é uma tese. Então, são artigos e monografias, trabalhos finais, em especializações lá do censo, MBAs ou especialização. No mestrado, uma dissertação. No doutorado, uma tese. A Universidade, a URI, preza, sim, claro, mestrado e doutorado, bancas obrigatórias. Eu não conheço nenhum programa que não exija a defesa da tua dissertação, da tua tese. É obrigatório. Agora, as especializações, a gente preza por quê? Porque é uma oportunidade que o aluno tem de mostrar seu trabalho para uma banca de professores. Posteriormente, como a Deise falou, publicação, que mais pessoas vejam aquele trabalho, que mais pessoas observam. Então, isso é fantástico. E também é uma oportunidade de mostrar até mesmo para os alunos da graduação. Se o trabalho é bom, se o trabalho vai trazer benefícios para a comunidade ou para uma empresa, é essencial que ele mostre seu trabalho. Então, para a banca, para uma turma de alunos, enfim, para a comunidade em si. Bom, estamos falando aqui na conclusão. E agora o ingresso, como é que funciona? Então, para as especializações, cada curso é ofertado um número de vagas, né? 15 vagas, 20 vagas. Para o aluno ingressar, então, ele tem que ter curso superior ou está no último semestre, né? Cursando esse curso superior. E ele vai até a Secretaria de Pós-Graduação, ele preenche uma ficha de cadastro de interesse do curso. Posteriormente, então, ele leva uma documentação e a gente efetiva a matrícula. É pelo número de demanda, né? Pelas vagas ofertadas. Já no mestrado e no doutorado, tem-se uma prova, né? O aluno vai fazer uma prova, tem a entrevista posteriormente, entrega de currículo. Então, é feita uma análise de cada aluno, né? Tem que ter uma pontuação da prova, dessa entrevista, para ele ingressar, tanto no mestrado ou no doutorado. O que tem maior peso? No mestrado e no doutorado? Então, é feita uma equivalência de pontos, né? Então, na prova vale 5, a entrevista, estou dando um exemplo, né? A entrevista vale 2. Então, o aluno tem que preencher tantos pontos para ele poder ingressar. Mas, o que vale é a prova escrita. Avaliação do currículo, por exemplo, o que vai contar mais aí no currículo? O que é avaliado? No currículo, é a área que o aluno está trabalhando, né? Se condiz a formação do aluno com esse ingresso. Como nós falamos anteriormente, o aluno pode ser formado numa área e, sim, fazer em outra. Mas, ele já tem que estar inserido nesse mercado de trabalho, já tem uma área afim, né? Para o aluno também tem condições de poder fazer esse mestrado ou poder fazer esse doutorado. Bom, o nosso tempo é curtinho, então, aqui o programa está encerrando por aqui. A gente agradece muito, então, a participação do professor Gilberto, também da professora Deise, aqui no programa Câmara Entrevista de hoje. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar acompanhando a nossa programação Amigo Telespectador e a gente se encontra, então, no próximo programa. Até mais.